Olá, como vai? Nesse vídeo vou te falar tudo o que você precisa saber sobre arquitetura e urbanismo. Não despreze o conhecimento. Fica no vídeo até o final, e tenha conhecimento de arquitetura e urbanismo. O seu like também é muito bem-vindo, mas se você não gostar pode deixar o seu dislike. Deixa também o seu comentário sobre o conteúdo que você mais quer, assim eu trarei o melhor para você. A arquitetura é a antiga arte de construir espaços de vida para a sociedade. Vai desde a criação de belos interiores até o projeto de edifícios residenciais e comerciais, museus, pontes e viadutos. Em suma, esse campo de conhecimento e planejamento é decisivo para a organização da cidade e das casas que a compõem. Por essas razões, estamos falando de uma área onde a pesquisa e a demanda de mercado estão em alta. Estudar arquitetura e urbanismo gera tantas atividades diferentes que profissionais com essa formação, costumam ter uma boa escolha entre diferentes funções. Esse sucesso é prova da enorme demanda por cursos de qualidade que garantam um bom trabalho. Você parou e olhou todas as possibilidades de executar esta ramificação? Neste vídeo, você descobrirá tudo sobre o popular ramo da construção civil e também receberá dicas de como entrar no mercado de trabalho. Continue assistindo e entre nessa carreira promissora hoje. Como funciona o campo da arquitetura e do urbanismo? Você sabe o que é arquitetura? A arquitetura é uma das profissões mais importantes da história humana, pois envolve a arte de projetar e construir edifícios. Seu foco tem a ver com um dos problemas mais fundamentais da espécie, a necessidade de abrigo e o desejo de estar com outras pessoas. Os campos da arquitetura e do urbanismo trabalham para transformar o ambiente e atender às necessidades individuais ou coletivas. Por exemplo, os arquitetos podem projetar casas de campo para pessoas ricas ou podem participar da construção de metros para facilitar o transporte urbano em uma determinada cidade. Em ambos os casos, facilitou a transformação. Arquitetos são aqueles que têm que projetar e organizar inúmeros ambientes, sejam internos ou externos. Ele é responsável por projetar a planta baixa do apartamento ou determinar os melhores materiais para o processo de construção. Também requer a gestão dos processos econômicos e ambientais do trabalho para garantir sua eficácia. Algumas das realizações mais famosas do arquiteto são as praças, pontes e monumentos que ocupam o território urbano. Desta forma, permitem que a dimensão artística associada à criação das coisas flua, mas também contribuem para o bem coletivo. Se os arquitetos fizerem isso bem, a experiência geral de uma cidade melhora. Como você pode ver, a arquitetura é essencial para que as pessoas tenham boas condições de vida. Cada vez mais, o foco do major deve abordar questões prementes em nosso mundo atual. Por exemplo, um arquiteto pode priorizar a saúde e o bem-estar de um determinado local. Em suma, este campo está diretamente relacionado à melhoria das condições de vida das pessoas. Pensar no que construir e como construir considera cuidadosamente os aspectos estéticos e psicológicos envolvidos. Tem que haver um equilíbrio entre o bom trabalho e o efeito que ele tem na psique. Os profissionais de arquitetura e urbanismo são mediadores relevantes na relação entre a sociedade e seu entorno. É sua tarefa organizar os espaços de forma eficiente para reduzir o impacto da cidade no meio ambiente. Um bom arquiteto nunca esquece de se preocupar com o mundo e as gerações futuras. A arquitetura também trabalha para definir ou modificar a aparência dos espaços urbanos. Portanto, interfere na identidade de uma região municipal, estadual ou nacional, e pode atrair turistas, turismo de fora. A arquitetura também permite um equilíbrio crucial entre passado e futuro. Por um lado, pode trabalhar para preservar as construções antigas e garantir a sobrevivência do patrimônio histórico-cultural e tradicional. Por outro lado, desenvolve oportunidades econômicas e cria empregos. Atualmente, ajuda a construir símbolos que muitas vezes influenciam a experiência de um morador ou visitante de um lugar. Como resultado, os profissionais da área encontraram um mercado amplo e dinâmico. Ele pode fazer o seu trabalho e ainda contribuir para a organização consciente dos espaços públicos. Como você pode ver, há muitas atrações na área, mas elas também são complexas. Por isso, é importante escolher uma universidade de qualidade que te prepare para atuar no mercado da melhor forma possível. Três ótimos lugares para estudar arquitetura e urbanismo são Pitágoras, Anhanguera e Unopar, todos parceiros do Vestibulares. Conforme está o mercado de arquitetura e urbanismo no Brasil? Agora que você conhece o trabalho nesse campo promissora, vamos passar para questões bastante concretas. O mercado de arquitetura e urbanismo no Brasil tem retomado aumento e se consolida conforme uma escolha excelente para a ação de especialista no presente. Segundo dados do SICAL, maneira de conhecimento e comunicação da Comissão de Arquitetura e Urbanismo, os arquitetos e urbanistas são indispensáveis em momentos de crise e necessidade. Depois de um declínio inicial no início da pandemia, os serviços do setor retomaram o aumento e se fortaleceram. Esse aumento é muito consolidado e reflete uma demanda de tarefas continuada, que já existia desde antes da pandemia. Pense que conforme a economia está ativa com obras e construções, os arquitetos e urbanistas são peça-chave na atividade da sociedade. Com o peso que as empreiteiras brasileiras possuem, é difícil que esse mercado encolha. Essa aparência traz uma certa confiança para quem decidir por esse campo, mas também aumenta a necessidade de optar por uma boa faculdade e caprichar nos estudos. Cabe recordar que um assunto essencial no Brasil atual é o choque ambiental das construções humanas. Falamos dos crimes ambientais de mineradoras e da delicadeza de certas edificações, mas também do próprio exemplar urbano, usado pelas capitais brasileiras. Os arquitetos e urbanistas podem operar na regeneração de cidades inteiras ou de regiões localizadas. Ao fazerem isso, eles não somente recebem bons salários, como igualmente contribuem para aprimorar o mundo e baixar os impactos do homem na natureza. A relevância da profissão se reflete igualmente nas remunerações oferecidas para a área. O arquiteto urbanista, por exemplo, tem média salarial de reais 5.306,18. O teto salarial desse mesmo especialista pode alcançar a reais 13.059,61. Quando você for estudar arquitetura e urbanismo, não se esqueça de caprichar na formação e na capacitação. Se você tem incerteza na escolha da faculdade, opte por aquelas tradicionais e bem planejadas para oferecerem a melhor educação e lhe colocarem na direção certeiro. A Pitágoras, a Anhanguera e a Unopar preparam você para as melhores chances do mercado. Quais são as tendências para arquitetura e urbanismo? Em quase toda a profissão da atualidade, o mercado está constantemente se transformando para apoiar novas demandas e procurar soluções melhores. Com a área de arquitetura e urbanismo não é diferente. Quem estiver interessado na área, precisa permanecer por dentro do compasso de mudanças e das oportunidades e dos desafios que isso gera. Para você encontrar o que te espera na arquitetura do presente e do futuro, vamos trabalhar com duas das suas tendências principais no globo de hoje. A primeira delas está ligada ao uso de tecnologias e a segunda, aos materiais sustentáveis. Novas tecnologias Uma causa essencial para o sucesso da profissão de arquitetura e urbanismo é a destreza que ela tem para reagir às novidades das tecnologias. Ao estudar nas melhores faculdades, o aluno vai compreender a realidade de programas e processos digitais que otimizam o planejamento dos espaços. Após adquirir o diploma, o especialista da área vai achar um cenário muito amadurecido em termos de tecnologia. Esse estado adiantado diz respeito não somente aos softwares e às máquinas que auxiliam no dia a dia do trabalho, mas também a categorias mais amplas de compreensão computacional. Falamos do ramo relacionado às casas inteligentes e à inteligência artificial, algo que gera grande interesse no presente do mercado. É essencial que as profissões do futuro possam mensurar de que maneira as invenções da ciência podem ajudar no rearranjo da vida humana. A área de arquitetura e urbanismo adquire grande importância nessa conjuntura, porque ela é uma das grandes definidoras dos espaços de existência da atualidade. Pense, por exemplo, nas iluminações de postes automáticas, nas medições dos fluxos de pessoas e nos recursos eletrônicos aliados a ambientes arquitetônicos. Em resumo, o futuro das cidades e das casas não está relacionado exclusivamente àquilo que conhecemos como dimensão físico. O que está em jogo é a incorporação com o digital e as possibilidades e os desafios que isso traz. Sustentabilidade Quanto à sustentabilidade, ela merece um ressalto exclusivo nessa situação da história humana. Todos já leram ou ouviram dizer que o planeta Terra não suporta o padrão de crescimento do capitalismo moderno. Ele coloca em risco não somente o presente da sociedade, como também as vidas das gerações futuras. A arquitetura é uma área de competência estratégico para pensar uma forma de viver mais próxima do ritmo da natureza. Já existem muitos exemplos de casa que são desenhadas com a matéria reciclável. Há também construções antigas que vão se adaptando às novas possibilidades. Toda a discussão do transporte urbano, por referência, passa pela área de arquitetura e urbanismo. É essencial que a humanidade pare de poluir o mundo com tantos carros e busque maneiras alternativas de locomoção. Exemplos disso são o metrô e as vias especiais para bicicletas. Além disso, os arquitetos e urbanistas conscientes podem igualmente arquitetar casas movidas por outros modelos energéticos. Hoje em dia nunca é difícil edificar uma casa ou um edifício com placas de energia solar. Para encurtar, essas tendências da arquitetura estão em alta e certamente crescerão abundantemente nos próximos anos. É cada vez mais simples a busca por projetos que envolvam o melhor custo-benefício sem agredir a natureza, e ao mesmo tempo, sejam modernos e inovadores. É lógico que elas não existem em apartado. Muitas vezes, as novas tecnologias ajudam que os projetos se tornem mais sustentáveis. O essencial para o futuro profissional é permanecer antenado nessas questões e seguir as vagas disponíveis. Vale a pena procurar faculdades que incluem essas tendências no currículo com capacidade. É o caso da Pitágoras, da Anhanguera e da Unopar. Quais são as principais atuações em arquitetura e urbanismo? O contexto presente da sociedade traz espaços construídos de maneira numerosa e diversificada. Por certo, o mercado de serviço do arquiteto apresenta possibilidades de atuação muito amplas. Ele pode ser presente em empreiteiras, escritórios de design, empresas de decoração e órgãos públicos. Para auxiliar você a compreender melhor quais são as promessas desse âmbito e como alcançar a melhor qualificação profissional, vamos numerar e ensinar algumas das principais atuações em arquitetura e urbanismo. Leia com cuidado nossa lista de profissões e salários se pense em qual desses lugares você se encaixa. Projeção e coordenação de obras de construção Essa função tem altíssima procura, e como o nome diz, prevê a coordenação de obras na interface da edificação civil. Ele acompanha o dia-a-dia do trabalho, orientando a utilização dos materiais e a realização das atividades. O ordenado médio é reais 5.350,38 asterisco. Planejamento urbano, regional e urbanismo. O especialista desse ramo organiza o aumento da sociedade, atuando em cidades, periferias ou regiões rurais. O alvo é garantir as melhores condições possíveis de urbanização, reduzindo os problemas ambientais e estruturais típicos de uma centro capitalista. O ordenado medial é reais 5.306,18 asterisco. Restauro e preservação de construções Palavras nunca bastam para demonstrar a importância de um especialista desse gênero. Vamos pensar no caso dos museus, que sofreram algumas perdas nos últimos devido ao desprezo do domínio público e do governo federal. Alguém que restaura e preserva construções ajuda a perpetuidade da civilização. Elaboração de projetos de iluminação Como o nome já diz, essa profissão está direcionada para a criação de projetos voltados para local de iluminação. O ordenado médio é de R$ 2.365,81. Criação em comunicação visual De novo, o nome deixa claro do que se trata a profissão. Um fundador em comunicação visual vai se destinar a um tipo diferente de arquitetura, voltado para edificação de peças gráficas ou audiovisuais que transmitam determinadas mensagens. O ordenado médio é de R$ 2.943,96. Paisagismo Esse ramo interessantíssimo da arquitetura está relacionado à concepção e realização de paisagens em lugares variados. O caso mais característico é possivelmente a gestão de um grande e belo jardim, com a classificação das plantas e das pedras, para se atingir o maior efeito de boniteza. O ordenado médio é de R$ 3.556,16. Design de interiores O designer de interiores faz uso de técnicas especializadas para arranjar e enfeitar ambientes internos, como shoppings ou restaurantes. Ele vai organizar espaços determinados para garantir o máximo de estabilidade e eficácia em cada um deles. O ordenado médio é de R$ 2.090,42. Desenvolvimento de projetos sustentáveis, arquitetura verde. Esse ramo está predominantemente voltado para a tendência de sustentabilidade, uma das mais importantes da arquitetura hoje em dia. Desenvolvimento de planos diretores. A obrigação do profissional desse ramo é imenso, porque ele não somente define as possibilidades de uso da cidade, como também afeta o futuro dos moradores. Aspectos importantes a serem considerados hoje são a injustiça social, e os impactos no meio ambiente. O ordenado médio é de R$ 5.306,18. Como começar no mercado de arquitetura e urbanismo? Para começar no mercado de arquitetura e urbanismo, o primeiro passo é estudar em uma boa faculdade e se capacitar. Já falamos de alguns locais certificados, com garantia de bom custo e excelente formação. Pitágoras, Anhanguera, Unopar. Agora, vamos conversar brevemente sobre as principais habilidades e competências necessárias para contribuir no mercado de arquitetura e urbanismo, conforme você confere. Não se esqueça que os melhores cursos estão constantemente preparados para fortificar o seu perfil profissional e te auxiliar a aprimorar seus pontos fracos. Saber desenhar. Essa é a primeira e provavelmente a essencial atividade de um arquiteto. Para se dar bem no ramo, é imprescindível que você saiba elaborar projetos por meio de desenhos, porque eles servem de guia para o incremento do trabalho. Esse desenho, é claro, por ser feito de maneira manual ou digital. Hoje em dia, existem muitos programas que facilitam e agilizam o ofício do arquiteto ao suscitar dinâmicas de desenho pré-moduladas. Em todo caso, uma advertência é que você não abra mão de aperfeiçoar os traços manuais. Agora, se você não se acha um desenhista habilidoso, não é desculpa para esmorecer. Essa capacidade pode, e deve ser aprendida durante a graduação, porque está entre as técnicas básicas da experiência profissional de arquitetura. Gostar de exatas. Você pode conjecturar a quantidade de cálculos que é necessária para arranjar os tijolos de um edifício sem risco de que tudo desmorone? Jamais se esqueça que a capacidade matemática é um diferencial essencial no caminho de cada arquiteto e urbanista. Mesmo na hora de dar asas à imaginação e traçar os desenhos dos projetos, você vai necessitar seguir algumas proporções e noções de escala. Sem isso, a ideia vai permanecer irreal, e a serviço perde sua força de aplicação. Um bom projeto de arquitetura costuma juntar a sensibilidade da imaginação juntamente a dinâmica coerente dos números. Treine o pensamento lógico e não deixe de praticar os seus conhecimentos de cálculo. Criatividade. Quando você vê uma edificação bonita e bem feita, é claro que existe um grande domínio de criatividade por trás daquele edifício. Foi uma criatura como você que um dia sonhou em criar arquitetura, e após aprender as técnicas, projetou aquela obra especial. Nem sempre uma edificação precisa ter aparência genial, mas ainda assim a criatividade é uma capacidade importante. O especialista do ramo deve ser apto a realizar soluções interessantes para as mais variadas demandas. Gostar de tecnologias. Se uma das principais tendências da arquitetura é a associação com as novas tecnologias, logo fica claro a importância de saber mexer com elas. O apetite pelas tecnologias pode auxiliar o graduando de arquitetura a encontrar coisas novas e a ficar atualizado no mercado. Uma vez que o mercado está constantemente em mudança, um bom perfil para o ramo deve envolver um apetite por tecnologias. É claro que não precisa ser uma compulsão, mas pelo menos um interesse e uma agilidade de uso. Ser detalhista. Qual pedra combina com aquela? Qual cor fica mais bonita aqui? Qual material deve ser usado na frente dessa edificação? Qualquer projeto de arquitetura demanda que o especialista preste muito cuidado aos detalhes. É a semelhança entre os componentes menores que vai trazer a impressão geral de um ambiente. Capacidade de organização. Saber se organizar é capacidade básica para qualquer profissão, e na arquitetura não é diferente. Um especialista com essa vocação consegue arrumar melhor os fluxos de trabalho e ajudar para o bom curso das coisas. Capriche constantemente no seu crescimento pessoal. Interação transdisciplinar. Por ficar voltada para muitos lugares distintos, a arquitetura pode se proporcionar de pessoas que sabem andar entre campos de competência diferentes. Muitas das soluções encontradas devem unir técnicas de setores distintos. Vale repetir o mérito de estudar em uma faculdade de superioridade, porque são os anos passados ali que vão decidir o seu futuro profissional. Pesquise as melhores oportunidades e jamais se esqueça de confirmar como ganhar redução em faculdade particular. As formas de entrar na Anhanguera, na Pitágoras e na Unopar são diversificadas, facilitando a entrada em qualquer época. Além do vestibular online e do vestibular clássico, você pode entrar com a nota do Enem ou pedir a transferência externa. Agora é com você! Viu só por que a arquitetura é um campo interessante e que traz muitas oportunidades para aquele que estuda? Ao estudar esse curso, você aprende a realizar uma atividade essencial para toda a sociedade, além de entrar no mercado com muitas vagas de trabalho e boas remunerações. Lembre-se de que é essencial valorizar a educação superior e decidir por uma graduação de qualidade, como aquelas que mencionamos aqui. Além de uma boa infraestrutura e um corpo docente qualificado, essas instituições oferecem diversos diferenciais e acompanham todo o seu crescimento profissional. Não deixe de comentar o que você achou desse conteúdo. never två joção joão 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 Obrigado.